O rolê hoje é aqui na Moca, na mansão Adélia Prado, para os 15, da Gabi, a terceira filha da Alessandra e do Dudu. Três, hein? E agora encerrou. Chega de festa de debutante para eles. E eu vou te contar um pouquinho do que vai rolar na cerimônia de hoje. Vai ser uma cerimônia com as entradas. Então vai ter a entrada dos pais, das irmãs, dos padrinhos, dos tios e de dez amigas que vão entrar de duas em duas. Então, cinco é a entrada das amigas. A entrada da nossa debutante não vai ter sapato nem boneca, vai ter só o presente trazido pelo primo dela. Então recebe o presente, algumas homenagens, serão três homenagens do pai, da própria debutante e da Best Friend Forever. E depois uma valsa compartilhada entre o pai e o padrinho. Retro, parabéns e brinde. E acabou a cerimônia da Gabi. Eu volto depois para te contar quanto tempo durou, mas quero te convidar antes para você seguir a gente lá no Instagram. Celebrando o seu casamento, vai ser um prazer enorme te receber por lá. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aos 15 da Princesa Gabi. Uma noite muito especial. E com você aqui, ela fica ainda mais especial. Eu queria propor para vocês um combinado que vocês, a partir de agora, cessassem a movimentação. Que vocês prestassem bastante atenção em tudo o que vai acontecer aqui na pista de dança da Mansão Adélia Prado. E que vocês acessem sempre bastante barulho para a gente transformar cada momento num momento muito importante. Aqui na pista de dança, eu já tenho e quero pedir a sua primeira salva de balas para ela, irmã da nossa princesa, a Duda. Aê! Muito bem! Vamos receber com muito amor e muito carinho os nossos anfitriões, Alê e Dudu. O que é isso? E para completar o time das melhores irmãs do mundo, vamos receber a Bia! Os avós são um elo de ligação com a nossa história, hoje nos faz muita falta o Bovicente, que segue vivo em nossos corações, mas presente aqui, muito bem acompanhada do seu sobrinho Juninho, uma grande salva de palmas para a avó Vera! Se a vida fosse fácil como a gente quer, para completar o time dos avós, Vó Cleusa e Vó Valdemar! Eu queria te amar que nunca pensei, talvez é o que o universo espera de novo, eu quero ser curado e ajudar a curar também Os padrinhos são aqueles escolhidos para substituir pai e mãe, se necessário, e nós vamos receber os padrinhos da nossa princesa, Simone e Beto! Tia Di e Tio Fernando Tia Déia e o Tio Fubá, também conhecido como Márcio Tio Tiago e Tia Cintia Para fechar esse time, Tia Dani e Tio Ricardo Para dar para tirar uma foto Chegou a hora de nós recebermos as amigas da nossa princesa, com muita alegria começando por elas, Ana Júlia e Ana Clara Amigas e primas, Isabela e Isabelle Júlia e Lorena Júlia e Camila Para fechar muito bem o time das amigas, Letícia e Ana Gabriela Dudu, chegou a hora de revelar O que todo mundo queria saber, quem seria o príncipe dessa noite Muita especulação em torno de vários nomes Mas o príncipe é você mesmo Ainda bem Ainda bem A princesa Gabi está pronta para entrar e para arrasar Com certeza absoluta passou um filme na cabeça de vocês Quando Quando a Duda tinha só cinco meses E vocês descobriram Que tinha uma terceira princesa A caminho Para completar o time Foi uma surpresa Foi uma surpresa Como toda surpresa no começo Bate um medinho Mas o tempo passou E hoje é só o orgulho que enche o coração de vocês De lembrar daquela menina que sempre foi muito calminha Tranquila Bem sossegada Boazinha Diz que dorme Gosta de dormir Aprontava um pouquinho Às vezes Na onda da Duda Mas Duda Em sua defesa Eu soube também Que algumas vezes Era ela que aprontava E colocava a culpa em você Porque você tinha a fama De bagunceira Ela adorava brincar de professora Gostava de jogos Ela sempre queria uns presentes diferentões Guitarra Fone de ouvido Nunca ela queria uma boneca Senhoras e senhores Chegou o momento pelo qual todos nós estávamos esperando É hora do nosso coração bater mais forte De nossas pupilas se dilatarem Para nós não perdermos nenhum detalhe Recebam com amor Carinho O menor me salva de palmas E muita bagunça Princesa Gabi Lúdio Pode ir lá se quiser Pode ficar lá na escola Lúdio, pode ir lá se quiser Pode ficar lá na escola Tu és contor, dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão E por a gente entender o nosso importante é tanto Vem pro Brasil, o clube mais brasileiro Salve o clorister, o clube mais brasileiro Apoi o clorister para si ocorreram Um hino, né? Digno de uma princesa, digno da realeza, eu vi que os corintianos cantaram e todos os antes bateram palma, então tá tudo certo. Seja muito bem-vindo ao cerimoral dos seus 15 anos. Antes de avançar, eu queria te fazer uma pergunta, um pouco fora do protocolo, mas Gabi, você promete ficar acordada até o final da festa? Prometo, viu gente? Eu prometo. É porque no Daduda ela tirou uma pestana pesada ali no sofá, viu? Além de toda essa festa, de tudo que seus pais têm trabalhado para proporcionar para vocês ao longo desses 15 longos anos, eles prepararam também um presente que vai ser trazido simbolicamente pelo seu primo Davi. Vem pra cá, Davi, dá um abraço na sua prima. O presente é dos pais, mas vai ser colocado pelo príncipe e pai Dudu. Beijão, beijão nela. Os dois. Um de cada lado. Vem pra cá, Davi. Vamos lá, Lê. Estique, 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 estique. Aê! Tá ótimo. Aê. Tá com cedo. Vai ler, Dudu. Eu leio o que é que eu leio? Há 15 anos desse dia, Deus se venteou com a minha filha, que é a luta de meus sonhos. A minha não sabia, mas o meu mundo daí em diante seria mais cor de roda do que a minha imaginou. Obrigado, minha filha, por ter dado uma nova cor a minha vida e por fazer de mim para mais tempo te lembrar. É incrível estar aqui, sempre vou lembrar dessa noite para o resto da minha vida. Eu vejo que ele é exatamente como você sonhou. Possa celebrar que seja uma noite iluminada como você lhe. Eu sou um pai muito orgulhoso por ter você como minha filha, por ser esse ser humano filho que você é. Você é o meu amor. Eu sou o meu amor. Não quero esquecer de mim. Posso falar, posso falar. Ele quer ver, cara, te amo, mas muito bem. Aê! Nem um minuto que só ia terminar com honra. Agora tem o discurso da nossa princesa Gabi. Eu vou fazer uma homenagem para todas as pessoas mais importantes da minha mãe. Minha mãe e meu pai. Eu sou um colo e o que está no meu tempo. Mas eu espero que você nunca duvide do amor do seu filho. E que eu não queria que eu tenha parte de qualquer coisa sobre você. Obrigada por todas as pessoas que gostem do meu tempo. Eu tenho que me apoiar em tudo. E eu não quero deixar a roupa. Tá? Eu vou deixar. Deus te crie. O que é isso? Agora eu vou chamar a best friend forever, Ana Clara. Fica bem pertinho dela? Bem pertinho, o máximo que você puder. Aí. E põe bem pertinho da boca o microfone. Pode? Põe bem pertinho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se você é corintiano Deixa aquele like Se você é palmeirense Também deixa aquele like Comenta aqui no vídeo E vai ser muito, muito legal Porque mais pessoas Poderão assistir a cerimônia Conhecer a mansão Adélia Prado E também essas fofuras Que são as filhas da Ale E do Eduardo Três meninas, hein? Já pensou que time? Muito bem A gente se encontra na próxima cerimônia Ou nas anteriores Nos cards aqui ao lado Mas a gente se encontra Todos os dias No Instagram Celebrando o seu casamento Corre lá Vai ser um prazer te receber Ok